Fala, torcedor Bicolor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Meu Pai Sandu. Agora, meu amigo, nós somos 10 mil inscritos aqui no canal Meu Pai Sandu e eu, claro, agradeço demais a todos vocês que fazem parte aqui. Cara, 10 mil inscritos é a média de público do Pai Sandu numa série C aí, meu amigo. São 10 mil pessoas aqui no canal Meu Pai Sandu. Eu já vejo uma cruzulotada escrita aqui no canal Meu Pai Sandu. E eu agradeço demais você por fazer parte disso aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre novos contratados aqui no Pai Sandu e tem uma bomba pra vocês. Uma bomba pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído com essa que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas antes, eu quero convidar vocês a se cadastrarem aqui na Bet7K, que também é uma casa parceira aqui do canal Meu Pai Sandu. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link pra você conhecer a Bet7K e apoiar aqui o canal Meu Pai Sandu fazer suas apostas lá pela Bet7K, que também é uma excelente casa de apostas. Inclusive, você também vai conseguir fazer as suas apostas, o seu depósito via Pix e também receber via Pix todos os seus ganhos, os seus lucros. Então, dá uma conferida aqui no primeiro comentário fixado e você já sabe, né, meu amigo? Se tu torce pro Pai Sandu e tu quer que o Papão seja campeão, já comece campeão em 2023, já deixa esse like por aí. Já se inscreve aqui no canal pra tu não perder nenhuma notícia do Pai Sandu em 2023. Porque, meu amigo, daqui é pra 100 mil, meu amigo. Já batemos 10 mil, agora a meta é 100, beleza? Então, dá uma conferida aí se tu já tá inscrito, se tu já deixou o like e não esquece o sino também. Bora pra vinheta e já, já a gente continua o nosso papo. Não sai daí. E aí, meu amigo torcedor bicolor, seja muito bem-vindo. Marcelo Guedes, o teu apresentador favorito. Pode não ser o mais bonito, mas é o teu favorito, tenho certeza absoluta. Eu quero te desejar, nesse primeiro vídeo do ano de 2023, um ano repleto de realizações e muitas coisas boas aí na caminhada do ano de 2023 na vida de vocês, beleza? Vamos começar falando sobre contratados no Pai Sandu. Tem uma parada aqui que é uma bomba que eu vou trazer pra vocês, mas bora começar pelo que tá certo. Pai Sandu anunciou mais um atacante que vai defender aí as nossas cores em 2023. Na verdade, não sei se é em 2023, mas pelo menos aqui para o paraense tá tudo certo. O anúncio já foi feito ali no site oficial do Pai Sandu e trata-se do atacante Vicente. O Vicente é um jogador de 23 anos que pode atuar tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda. E aqui eu já vou tá mostrando no site do Pai Sandu pra vocês o que que tá dizendo aqui que eu achei uma coisa um pouco interessante, digamos assim. Por quê? Porque aqui no site do Pai Sandu diz que o seu último clube foi ali o Jacobina da Bahia. Porém, 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 eu, eu, né? Eu, claro, vou pesquisar tudo e eu vi aqui que na verdade não foi o Jacobina da Bahia. E sim, foi justamente o Carajás aqui do Pará. Sim, o Carajás aqui do Pará. Ou seja, o Vicente, de acordo com o site do Pai Sandu, teve como seu último clube o Jacobina da Bahia atuando pela segunda divisão, onde ele marcou ali nove gols em oito partidas. Porém, eu, na minha pesquisa aqui, consegui achar que, na verdade, ele também tava atuando aqui na segunda divisão do Campeonato Paraense pela equipe do Carajás, inclusive em quatro jogos que ele fez, deixou um gol ali na rede. Ou seja, será que o Pai Sandu tá colocando informação errada no site? Não sei não, hein? Mas, enfim, falando um pouquinho mais sobre o Vicente, é um jogador ali de 23 anos, pesa ali os seus 77 quilos, é um jogador que não é tão alto, tem ali o seu 1,81, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Exatamente 1,81 de altura, acredito eu que vai ser um jogador mais utilizado ali pelo lado esquerdo, né? É um jogador destro, então, provavelmente, vai meio que fazer aquilo que o Marlon fazia, tentar cair pra dentro e bater pro gol. Acredito eu que essa aposta nesse jogador Vicente é até menos arriscada do que as outras duas que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que, inclusive, são dois jogadores estrangeiros. Mas, assim, é um jogador que nunca passou por um clube de grande expressão, é um jogador de 23 anos, Campeonato Baiano, pode ter certeza, pode ter certeza que não tem o mesmo nível do Campeonato Paraense, com certeza o futebol baiano lá ainda tá mais avançado do que os clubes aqui, que o Paissandu enfrenta no Campeonato Paraense, né? Então, se ele consegue se destacar por ali, pode ser que ele também consiga se destacar aqui no Campeonato Paraense e consiga evoluir o seu futebol. Vamos lembrar que o Marlon chegou aqui no Paissandu sem nenhuma perspectiva, vindo do Nordeste e acabou se tornando a venda mais cara do Paissandu na história, até o momento. Mas a gente vai falar sobre isso aí em outro vídeo, que eu quero trazer umas informações aí pra vocês, que a mídia ainda não divulgou, mas aqui no canal Meu Paissandu a gente vai conversar um pouquinho. Mas, continuando aqui sobre o Vicente, eu espero que não seja mais um Alessandro Vinícius, que veio pra cá pro Paissandu, nas oportunidades que teve, não mostrou para o que veio, né? E, inclusive, o Vicente, atuando pela equipe do Jacobina, lá na segunda divisão do Campeonato Baiano, ele marcou nove gols em oito partidas. Mas não foi um gol por partida, não, meu amigo. Teve em uma partida que, simplesmente, o moleque marcou cinco gols na mesma partida. Nessa partida em que o Jacobina venceu a equipe do Grappiuna pelo placar de 7x0, cinco desses gols foi marcado justamente pelo Vicente. Então, é um jogador aí que a gente pode ver que tem, sim, uma certa fominha de gol, né? Então, meu amigo, desejo aqui muito sucesso pro Vicente, que ele possa honrar a camisa do Paissandu e que ele seja uma revelação, mais um jogador aí que o Paissandu possa colocar na vitrine, né, do Brasil e, quem sabe, também na vitrine internacional e que consiga fazer uma grana, quem sabe, depois numa futura venda, assim como a gente fez com o Marlon. Porque, na verdade, meus amigos, essas apostas aí que o Paissandu tá trazendo de fora era pra tá saindo daqui, ó, daqui da nossa terra. Mas, aquela coisa que eu falo, falta investimento no CT, na base, etc., no futebol paraense, no futebol do norte como um todo. Mas isso é assunto pra outro vídeo, bora dar continuidade aqui e falar dos próximos jogadores que eu tenho pra falar aqui nesse vídeo. Antes disso, quero convidar vocês a conhecer a StormTech.Story, que patrocina também o canal Meu Paissandu, e não somente esse vídeo, patrocina o canal Meu Paissandu, e lá vocês têm tudo de tecnologia, desde iPhone, lançamento do iPhone, desde Macbook, câmera de segurança, caixa JBL de todos os modelos que você imaginar. E, meu amigo, vou te falar, tu que tem carro aí, tu que tem carro, e tu ainda pega o teu porta-mala e enche de som pra tu fazer um rolezinho por aí pela praia, lá em Salinas, Meu amigo, para com a tua loucura, vai lá na StormTech.Story, compra uma JBL potente, que tu consegue tirar e colocar a hora que tu quiser, da tua porta-mala, e tá feita a festa, meu amigo. Não precisa tu pegar todo o teu porta-mala e encher de som, não precisa. Vai com a StormTech, que eles vão resolver esse problema pra ti. Vai, vai, confia, confia. Falando aqui do próximo assunto, é justamente este jogador, que eu particularmente, olha, pesquisei, 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 e não achei nada, né? De acordo com as fontes, o jogador já está aqui no Paissandu desde o período em que o Papão estava ali disputando ainda a Copa Verde, que é o Andrés D'Agostino, né? É o Andrés Fabian D'Agostino, venezuelano de 20 anos, que estava treinando, está treinando no Paissandu, né? Mas também passou ali pela equipe sub-20 do Levante, lá da Espanha. Inclusive, o Levante joga ali a primeira divisão do Campeonato Espanhol, joga ali a La Liga, então estava fazendo ali a categoria de base pela equipe do Levante. Acredito eu que esse jogador aqui ainda não fez o seu primeiro jogo como profissional, ainda não estreou como profissional, né? E seja por isso que eu não consegui achar nenhuma informação sobre o Andrés na internet, no Gol, no Sofascore, no Transfer Marketing, enfim. Não achei nada sobre esse jogador, mas, de acordo com as fontes, está treinando na Curuzu. Inclusive, vocês podem ver aqui a foto dele na Curuzu, né? Diz que ele está aqui desde a Copa Verde treinando, mas ainda não tem nada oficial sobre a contratação desse jogador. Estava fazendo testes, exames, etc., mas até o momento em que eu gravo esse vídeo, não tem nada no site oficial do Paissandu a respeito da contratação desse jogador. Vou até mostrar pra vocês aqui, no momento em que eu gravo esse vídeo, não tem nada no site do Paissandu sobre a contratação desse jogador. Está aqui, não tem nada. Nada mesmo, beleza? Agora, passando para o próximo assunto, meus amigos, eu quero ter um papo aqui com vocês. Um papo com vocês. O que vocês acham? O que vocês acham? A gente já está vendo aí o Paissandu trazer algumas apostas, jovens jogadores, né? Que, enfim, o Paissandu não sabe o que esses caras podem entregar, o que eles ainda podem crescer. Pode ter uma margem, mas também pode não ter. Mas, sobre trazer um jogador de peso pra cá, pra Curuzu, um jogador que não vai agregar somente experiência, mas que também consiga agregar valor e marketing na imagem, valor à imagem do clube, semelhante como o que o Soares está fazendo lá pela equipe do Grêmio. Como vocês imaginam que seria se o Paissandu trouxesse um jogador de uma grandeza nacional e até internacional? Por exemplo, ano passado, né? De acordo com o que a própria diretoria divulgou, que eles fizeram todos os esforços para trazer o Wagner Love. Inclusive, pagando ali um valor de 200 mil reais, mas que, de acordo com o que foi dito por aí, é que as fontes, né, disseram que, na verdade, o Wagner Love não veio jogar no Paissandu porque a esposa dele não quis vir morar em Belém. Ou seja, perdemos pra cidade, né? Enfim, mas o que vocês acham de um jogador de um calibre como o Paolo Guerreiro? Paolo Guerreiro, tá? Ah, tô viajando. Eu quero saber de verdade a opinião de vocês, tá? A opinião de vocês. O Paolo Guerreiro, galera, tem 39 anos. 39 anos. É um jogador já que tá, sim, com uma idade avançada. Porém, é um jogador que traz muita, mas muita, publicidade, marketing e, porra, ele lança o clube ali pra outro patamar na questão de imagem porque o Guerreiro é um dos principais jogadores do Peru, galera, entendeu? Então, galera, é um jogador que, com certeza, acredito eu, que estaria dentro, né, do que o Paissandu poderia pagar. Por quê? Digo isso pra vocês. Porque chegaram, de acordo com as fontes aí que nós vimos ano passado, em 2022, chegaram a oferecer coisa de 150 mil, 200 mil reais ali pra trazer o Wagner Love. Por que não trazer aqui o Paolo Guerreiro? O Paolo Guerreiro tava jogando no Havaí pelo valor de 50 mil reais mais bônus. Isso eu posso até mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. O acordo foi fechado em 150 mil reais mais bônus por produtividade, segundo Jorge Nicola. Esse era o valor que ele recebia ali no Havaí. Sendo que, o Guerreiro, como ele é um dos maiores jogadores ali do Peru, né, ele justamente recebe uma grana gigante, porque as marcas procuram muito ele pra fazer publicidade, né, porque muitas pessoas seguem ele, então, pra ele fazer os anúncios e publicidade, ele leva, mano, nada mais, nada menos do que de 70 a 300 mil dólares pelos anúncios dele, ou seja, o cara ganha muita grana, galera, muita grana mesmo. E isso aí, quando tu traz o jogador desse naipe, né, conhecido internacionalmente e nacionalmente também, com essa grandeza, mesmo com a idade de 39 anos, tu vai agregar muito valor na imagem do clube, né, tirando que ele não é um jogador que simplesmente ele tá aí querendo fingir que joga e não joga mais nada. Tanto que tem times ali que estão disputando ali campeonatos continentais que querem ali o Paolo Guerreiro, como por exemplo o próprio Colo Colo, como Alianza Lima também, que é um grande, um tradicional clube ali do Peru, tá querendo contar com os serviços dele, inclusive pagando ali um salário pra ele de 50 mil dólares, né, ou seja, o cara também vai tá ganhando uma ponta, coisa de uns 260 mil reais por mês pra tá jogando ali no Peru. Porém, eu acredito que se o Paissandu fizesse um esforço dava pra trazer esse cara pra cá. E o que tu imagina, o que tu imagina que seria as vendas de camisa com o 9, né, com a 9 do Guerreiro, o que que seria todo o movimento de marketing por trás disso daí, como que seria, como que seria, como eu posso dizer, todas as notícias correndo pelo Brasil, também pela América do Sul, o novo clube do Paolo Guerreiro, conheça o Paissandu, relembre quem é o Paissandu, aí a galera vai mostrar ali o histórico da Libertadores, enfim, isso ia dar uma mexida, galera, que vocês não fazem ideia, né, isso aqui é uma sugestão que eu tô dando, até mesmo uma pergunta que eu faço pra vocês, o que que vocês acham de Paolo Guerreiro no Paissandu? Falando de números, eu posso até mostrar os números aqui pra vocês dele, né, que em 2019, por exemplo, atuando ali pelo Internacional, 41 jogos e 20 gols marcados, em 2020, 15 jogos e 10 gols marcados, até aqui ainda como titular, tá, até aqui ainda como titular, a partir de 2021, ele começou a não ser mais titular, desses 16 jogos que ele estava disponível aqui, foi uns 13 que ele foi reserva, entendeu? E desses 10 aqui, quando ele chegou em 2022 no Havaí, desses 10, 6 jogos ele foi reserva e 4 jogos ele foi titular, não marcou nenhum gol nas 10 partidas que ele fez lá pelo Havaí, porém, ele chegou ali na metade do, ali em julho, né, na metade do campeonato e com certeza não foi ali o culpado pelo rebaixamento do Havaí, porque um clube que vence apenas 9 partidas, né, no campeonato inteiro, com certeza o seu principal problema pra isso aí não foi o centroavante que nem sequer o reserva e nem sequer tava ali no Havaí desde o início da temporada. Então, acredito eu sim que o Paolo Guerreiro seria um nome muito interessante pro Paissandu trazer, quem sabe, aí pra uma Série C. Não pelo que ele pode simplesmente entregar em campo, porque, meu amigo, tu pode ter certeza que o Guerreiro seria o nome da Série C. Pode não ter todo o futebol que já teve um dia? Pode. Mas tu pode ter certeza que esse cara em campo ele ia prender dois zagueiros ali e ia prender mais um volante ali perto dele. Tu pode ter certeza absoluta disso daí, porque ele carrega consigo um histórico muito grande, é muito grande o histórico desse cara. E ali, tu ia projetar o Paissandu ali pro cenário, ali pras marcas, pros patrocínios, porque ele traz isso com ele, ele traz isso com ele. Então, quem sabe, fosse ali uma sacada, né, uma jogada de mestre de marketing também para o Paissandu. Bom, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Quem sabe, se vocês concordarem comigo, a gente consiga fazer um movimento aqui e levar esse assunto ali para o Paissandu. Quem sabe, a gente vai ver Paulo Guerreiro no Paissandu ali atuando pela Série C. Bora ver, bora ver. Isso eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Curtiu esse vídeo? Curtiu o canal? Não esquece, deixa esse like aí, se inscreve, porque agora a gente já bateu os 10 mil inscritos, agora a meta é 20, beleza? Bora dobrar a meta. É que nem a Dilma fala, tu chega na meta, tu dobra a meta. Então, a gente está dobrando a meta, agora a meta é 20 mil inscritos. E olha só, perderam a oportunidade, porque eu falei que se a gente batesse os 10 mil inscritos antes de acabar o ano, a gente ia sortear mais uma camisa. Perderam a oportunidade, viu? Perderam a oportunidade. Então, agora, quando sair esses 20 mil inscritos, a gente vai sortear essa camisa aí. Aliás, duas camisas, tá? Porque eu já estava devendo uma casa a gente bater esses 10 mil inscritos. Agora, se a gente bater os 20 mil, duas camisas aí para a nossa torcida, beleza? Tamo junto, eu sou o Marcelo Guedes, esse é o canal Meu Pai Sandu. Não esquece de conferir aqui os patrocinadores, Barbearia do Júnior, inclusive, tá comigo. Valeu demais ali, Marcos, por dar o trato aqui no cabelo, meu amigo, tava precisando já. Barbearia do Júnior, tu já sabe. Além de tu ter desconto, tu também tem o Clube de Vantagens da Barbearia, acessando aqui o link que fica na descrição do vídeo, além dos outros patrocinadores também. Tamo junto, valeu, é nóis e até a próxima. Fui!